Vamos para mais uma receitinha no canal. Hoje essa receitinha é de salada de grão de bico com porco e flor. E vocês vão ver simples, fácil, rápida e saudável. Só vamos para a receita lá? Um pouco de azeite. Vou botar manteiga para derreter. E aqui eu vou pôr o alho. O alho fritinho, agora eu venho com a cor de flor. Não vou botar sal agora, gente, porque eu vou pôr na salada. Botar só um pouquinho de cominho. Cominho, pimenta, vocês temperam da forma que vocês acharem melhor, os temperos que vocês mais gostam. Eu gosto de dar uma tampadinha para ele dar uma cozidinha, assim, rápida. Ó, está bem sequinho, secou toda a água dele. Aí eu deixo esfriar um pouquinho para poder misturar ali na salada. Aqui eu tenho 100 gramas de grão de bico, que eu deixei de molho por umas 4, 5 horas. Aí você põe para cozinhar. Eu botei para cozinhar com os temperinhos, que a gosto de vocês. Aí eu vou misturar aqui. Um pepino japonês picado. Meio pimentão picado. E aqui eu tenho uma cebola, meia cebola roxa picada também. E um tomate também picadinho. Essa salada rende, hein, gente? Um pouquinho de cada coisa que você põe, já rende. E aqui, como eu falei para vocês, eu tenho a couve-flor. A metade de uma couve-flor que eu passei no liquidificador. Depois de passar no liquidificador, vocês viram que eu passei ali na manteiga. Aí vai botando aos poucos e vai misturando. Aqui eu tenho um cheirinho verde, já picadinho. Boto. Então, gente, essa salada eu só tempero no azeite. Se vocês acharem que vocês têm que temperar com iogurte, mel, aí é da preferência de vocês. Agora vamos botar aquele ouro. Aí vocês vão temperando a gosto de vocês sal, azeite. Agora é só ir temperando e provando. Tchau, 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 tchau.